19 de março, dia de São José, patriarca da igreja, patrono das famílias, aquele que nos protege e nos ajuda. Consagração a São José. Meu querido São José, venho me consagrar a partir desse momento inteiramente a vós. Eu, Rafael, me consagro a São José. Quero, a partir de hoje, segurar em vossas mãos para que me guies como fizesses com o menino Jesus. Coloco tudo que tenho e o que sou sobre vossa proteção, o meu corpo, a minha alma, meu espírito, meu passado, meu presente e meu futuro. Confio a vós minha vida afetiva, porque fosses o escolhido por Deus para ser o pai amoroso de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria e guardador da Sagrada Família. Confio a vós minha vida profissional, porque fosses o modelo dos operários, alimentando Jesus e a Mãe de Deus com o seu trabalho honesto e com total dignidade. Consagro a vós a minha vontade rebelde, a fim de que eu aprenda convosco a descobrir a vontade e o plano de Deus para mim, como descobrisses de forma tão extraordinária para vós. Entregue em vossas mãos as minhas emoções, os meus planos, meus talentos, alegrias e tristezas, porque passasses também por alegrias e muitas tristezas, ó São José. Envolve-me hoje com a graça da vossa presença protetora, afastando de mim toda espécie de mal que há em minha vida, porque és o terror dos demônios e protegestes Jesus e a Virgem Maria de todos os seus inimigos. Afasta da minha vida as más companhias, as tentações que querem me levar para longe de Jesus. Afasta os vícios, porque és fortíssimo, ó amigo São José. Afasta a impureza que existe hoje em mim e me tira a paz do coração, porque és castíssimo. Essa impureza tira a paz em mim, pense na impureza que você quer eliminar. Afasta, São José, a desolestidade e tudo que está destruindo a minha dignidade de filho de Deus, porque tu és justíssimo. São José, vem em meu socorro, guia-me, conduze-me, sussurra em meu ouvido o que devo fazer, como fazias com Jesus menino, para que eu possa viver como filho de rei. Se eu cair, São José, levanta-me. O que vos peço é carregar-me, enfim, em vossos braços, os mesmos braços que carregaram o filho de Deus. Obrigado, São José. Valei-me, São José. Amém. Amigo, São José, me faz um digno esposo para a minha mulher, me faz um digno pai para as minhas filhas, me faz chefe da minha família, como fosse chefe da Sagrada Família. Castíssimo, São José, rogai por mim. São José, rogai por todos nós. Amém. Amém.